Por exemplo, há o meu pai que sempre fez um grande esforço para mim e para a minha irmã para conseguirmos, sei lá, se nós não soubéssemos uma palavra, ele dizia palavras complicadas enquanto jornalista, dizia palavras complicadas enquanto estava a falar connosco. E depois nós ficávamos assim a olhar para ele e ele dizia, não sabes qual é que é essa palavra? Vai ver o dicionário. E incentivava isso. Pronto. Agora, a questão aqui está. O meu pai queria que eu fosse sempre tirar curso, tirar mestrado, tirar esse tipo de coisas. Desculpa. Mas se eu não tivesse tirado o curso, ou se não tivesse tirado o curso, atenção, eu acho que o percurso académico é importante mais que não seja em método de trabalho, mais que não seja para se calhar aprender outras coisas que muito provavelmente de outra forma não estávamos expostos a isso. Agora, se eu tivesse deixado o curso para vir trabalhar em publicidade, que, by the way, me tinha dado muito mais vantagem ter começado mais cedo, teria sido um escândalo. E não, não vais fazer isso e é impossível. Pronto. Eu não estou a dizer que as pessoas não devem tirar um curso e vão passear. passear também, portanto, mas não é só isso. Ou seja, se as pessoas que estejam a planear tirar um curso, se tiverem uma ideia que acham importante ou que acham possível de seguir ou de ser seguida, então avancem com isso. Não façam duas coisas ao mesmo tempo. Não deixem que um curso as atrapalhe. Por outro lado, se quiserem pensar durante um ano, durante dois anos, eu não vou tirar um curso e vou procurar trabalho. Ou vou desenvolver a minha ideia. Ok. Por que é que não se faz isso? Por que é que está assento na cultura também dos pais de que tenho que sair do secundário, vou obrigatoriamente para a faculdade, para ser mais um de milhares licenciados que não têm trabalho em Portugal. E vão para a caixa do Pinho Doce, que são precisas, mas provavelmente é talento que está a ser desperdiçado. Neste momento, nós somos a geração mais bem preparada de sempre e estamos como estamos. Não é? Mais uma vez, digo, e é verdade que é surreal. No meu caso, e não é o facto de ser bom ou deixar de ser bom. Tinha colegas na faculdade que davam criativos muito melhores do que eu. Mas em publicidade, em criatividade de publicidade, a minha turma só é a que estou a trabalhar. Do curso de Martim em publicidade. E porquê? Aliás, há um ou dois casos que ainda bem que não estão a trabalhar, porque estão muito... A trabalhar em publicidade estão muito melhor e conseguiram sair-se muito melhor, felizmente. Agora, é tudo isto para dizer que não é estanque, que tirar um curso é sinónimo de sucesso, porque acho que a percepção já não é essa. Mas é tirar um curso, ou por outra, não tirar um curso é sinónimo de desemprego e de falhanço. Não é isso. Eu apoio as pessoas que tirarem um curso, já disse, acho importante, acho bom. Agora, mais que não seja para a consolidação de conhecimentos e para garantir que... Para ter o certificado. Mas no fundo é isso. As pessoas tiram um curso para ter o certificado. Não é para mais nada. Mais uma vez, eu já trabalhei com montes de criativos, que têm curso e que têm mestrado e etc., e que são excelentes. E trabalhei com pessoas que tiraram curso e tiraram mestrado, que enfim, pronto, que não conseguem desenvolver isso e fazem só para aquilo que é normal, de atenção. Não tem mal nenhum fazer um determinado tipo de trabalho que não exija mais, porque há trabalho que tem de ser feito. Agora, pessoas que querem atingir o sucesso não é necessário, ou não é obrigatório, não é obrigatório um curso. E fico um bocadinho escandalizado por haver tanto talento desperdiçado, porque já tiveram que apanhar com não sei quantos anos de ensino que já foram ensinados há 40 ou 50 anos. E depois vão continuar a ser postas as palas durante mais 3 ou 4 anos, ou 5 ou 6.